Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou no aniversário de uma amiga minha e eu resolvi fazer mais um arrume-se comigo que eu sei que vocês gostam muito e resolvi fazer uma make mais leve porém é uma make assim, de bonita, digamos assim então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa seu like aqui embaixo se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificação pra você receber os próximos vídeos o YouTube não tá entregando os vídeos direito então é muito importante você ativar o sininho e também me segue nas minhas redes sociais me segue lá no Instagram que eu sempre posto umas fotinhas bem legais pra vocês e é isso então, agora bora pro vídeo vou começar a prender o meu cabelo como sempre e eu sempre uso essa coisinha aqui gente esse prendedorzinho porque ele não marca o cabelo já preenchi minha sobrancelha inclusive já tem vídeo aqui no canal ensinando como eu faço e aproveitei e passei aqui na pálpebra um pouquinho de corretivo também já hidratei o meu rosto e a minha boca e agora eu vou pro primer eu vou usar esse daqui da Ruby Rose e pra base eu vou usar a NW15 Studio Fix da MAC e essa daqui que é a Super Stay na cor Porcelain Ivory Light da Maybelline vou usar esses dois corretivos aqui que esse daqui é um da Maybelline e esse daqui é o Pro Longwear da MAC na cor NW15 vou fazer o contorno com a minha paletinha de contorno da Anastasia Beverly Hills e eu vou usar esse primeiro tonzinho aqui e minha unha tá linda né gente mas tudo bem, acontece vou vir agora com o pó translúcido da Paiô e vou selar abaixo dos olhos vou vir com a paletinha de pós da Ruby Rose e vou vir com esse primeiro tom aqui pra selar o restante do rosto vou vir com esse contorno aqui da Benefit vou aplicar o blush que é o blush Baby da MAC e pra finalizar a parte da pele eu vou usar esse iluminador aqui que é da paletinha Sunset da Ruby Rose e agora a gente vai pro olho e eu vou começar aplicando essa sombra aqui que é a Swiss Chocolate da MAC e agora eu vou vir com a sombra Embark e vou aplicar ela só na pálpebra móvel de forma bem esfumadinha tá gente vou vir com essa paletinha que é a Naked Basics e vou aplicar esse primeiro tom aqui abaixo da sobrancelha e no canto interno do olho vou vir de novo com a Swiss Chocolate e um pincelzinho menor esse daqui e vou aplicar na parte inferior dos olhos vou fazer o esfumado inferior vou vir com o delineador o set set da Inglot e vou fazer um delineado gatinho vou aplicar agora os meus cílios postiços e agora enquanto os cílios secam eu vou pra boca e eu vou começar aplicando um lápis de boca que é esse daqui do Boticário vocês sabem que eu amo ele eu sempre tô com ele né e agora eu vou vir com esse batom da Vult que se não me engano é o 02 que delícia comendo batom isso mesmo vou finalizar aplicando um pouquinho de máscara de cílios nos cílios inferiores e é isso gente a minha make tá pronta e agora eu vou escolher a minha roupa e como de costume né eu vou pedir pro meu namor filmar pra vocês verem o meu look completo e meu dente tá ficando borrado de batom porque o batom ainda não secou então enquanto ele não seca ele vai ficar e eu ficar falando né ele vai ficar sujando aí o dente ó então agora aquela magiquinha e fiquem com o meu look então esse foi o vídeo de hoje gente eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam do like e se você ainda não é inscrito se inscreve aqui no canal pra gente ficar juntinha sempre um beijo e até o próximo vídeo